Quem passa pela avenida Vitor Hugo Cundes, no bairro Canudes, tem uma visão da Igreja São José Operário, onde fica localizada a Gruta Nossa Senhora da Imaculada Conceição do Equilíbrio, que segundo o padre Felipe Mirapalheta, a gruta recebe fiéis diariamente, e muitos desses já relataram graças alcançadas pela santa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não, não.